Vou conversar aqui com o cabo Manoel, que atendeu a ocorrência de disparos de arma de fogo aqui, já no finalzinho de Santa Helena, Manoel. Manoel, o que a polícia apurou aí até o momento? Ok, foi acionado pelo Copom e tem o pessoal ligado de vários disparos de arma de fogo aqui no Santa Helena. E a gente se deslocou a ronda 01, juntamente com a ronda 02, do cabo Hamilton, e ao chegar aqui a gente se deparou com essa situação. É um indivíduo aí no chão, foi acionado o SAMU, o SAMU veio aqui no local e constatou o órgão. A gente entrou em contato com o Intepto, mas guardando o Intepto. Segundo informações, até agora ninguém conhece o cidadão que está aí. São informações que o indivíduo a pé, que saíram do mato e efetuaram o disparo contra o Médio. No caso ele vinha passando pela rua e os indivíduos... Segundo informações, aí ele vinha caminhando a pé, vinha com o setor. Aí a gente está aguardando aqui o Intepto. Até agora não chegou nem o familiar, não. Sem identificação. Sem identificação. Obrigado, Manoel.